Isso é certo ou errado? Falei a verdade Isso voltam falsos, ou algumas horas sem te ver Parece que tudo muda, eu quero você Tenho medo de você me trocar por não aguentar Eu chegar a você Porque eu passo o dia inteiro a te esperar E só você digitar para minha felicidade voltar Agora um momento não vou aguentar, não consigo expirar Minhas mãos estão tremoradas Enquanto minha mente explode, meu coração dói Enquanto ele pulsa mais forte, tudo se destrói Se eu não escuto eu te amo Mas vou continuar assim porque ele não dói com você aqui Voltar no tempo seria ideal Não necessitava de ter o tal Que eu ficava meses sem te ver E eu não chorava, era normal Tenho medo de você me trocar Tu não aguenta minha insegurança Porque eu passo o dia inteiro esperando Uma mensagem sua e quando ela não vê Enquanto minha mente explode Meu coração dói Enquanto ele pulsa mais forte Tudo se destrói Se eu não escuto eu te amo Mas vou continuar assim Porque ele não dói Yeah! Ah, 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 ah Ah, ah, ah